Música Vinde ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Cristo, Sol de Justiça, brilhai nas trevas da mente. Com força e luz reparai a criação novamente. Dai-nos, no tempo aceitável, um coração penitente, que se converta e acolha o vosso amor paciente. A penitência transforme tudo que em nós há de mal. É bem maior que o pecado o vosso dom sem igual. Um dia vem vosso dia e tudo então refloresce. Nós, renascidos na graça, exultaremos em prece. A vós, trindade e clemente, com toda a terra adoramos. E no perdão renovados, um canto novo cantamos. Criai em mim o coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Veio de Senhor que eu nasci na iniquidade e, pecador, já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me, serei puro do pecado e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó meu Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores e para vós se voltaremos transviados. Da morte como pena libertai-me e minha língua exaltará a vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios e se oferta um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno, conscião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Jerusalém, exulta alegre, pois em ti serão unidas as nações ao teu Senhor. Dai graças ao Senhor, vós todos seus eleitos. Celebrai dias de festas e rendei-lhe homenagem. Jerusalém, cidade santa, o Senhor te castigou. Por teu mau procedimento, pelo mal que praticaste. Dá louvor ao teu Senhor pelas tuas boas obras, para que ele novamente arme em ti a sua tenda. Reúna em ti os deportados, alegrando-os sem fim. Arme em ti todo infeliz, pelos séculos afora. Esplenderás, com a luz brilhante, até os extremos da terra. Verão a ti nações de longe, nos lugares mais distantes. Invocando o santo nome, trazendo dons ao Rei do céu. Em ti se alegrarão as gerações das gerações, e o nome da eleita durará por todo sempre. Então te alegrarás pelos filhos dos teus filhos, todos unidos, bendizendo ao Senhor, o Rei Eterno. Haverão de ser ditosos todos quantos te amam, encontrando em tua paz sua grande alegria. Ó minha alma, vem, bendize ao Senhor, o Grande Rei. Pois será construída sua casa em Sião, que para sempre há de ficar pelos séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jerusalém exulta alegre, pois em ti serão unidas as nações ao teu Senhor. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Ele envia suas ordens para a terra. Glorifica o Senhor Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Pois reforçou com segurança as tuas portas, e teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia as suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Como de pão lança as migalhas do granizo, e seu frio as águas ficam congeladas. Ele envia sua palavra e as derrete, sopra o vento, e de novo as águas correm. Anuncia Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Ele envia suas ordens para a terra. Leitura breve Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Vós nos resgatasteis, ó Senhor, para Deus o vosso sangue nos remiu. Dentre todas as tribos e línguas, dentre os povos da terra e nações, para Deus o vosso sangue nos remiu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vós nos resgatasteis, ó Senhor, para Deus o nosso sangue nos remiu. Quando vês o teu irmão necessitado, não o desprezes, mas estende-lhe a mão, e tua luz vai levantar-se como a aurora. Caminhará tua justiça à tua frente. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou, o libertou, e fez surgir um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E juramento a Abraão, nosso Pai, de conceder-nos que libertos do inimigo, a ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quando vês o teu irmão necessitado, não o desprezes, mas estende-lhe a mão, e tua luz vai levantar-se como a aurora, caminhará a tua justiça à tua frente. Imploremos a Cristo Salvador, que nos remiu por sua morte e ressurreição, e digamos, Senhor, tem de piedade de nós. Vós que subistes a Jerusalém para sofrer a paixão e assim entrar na glória, conduzei vossa igreja à Páscoa da Eternidade. Senhor, tem de piedade de nós. Vós que, levado na cruz, deixastes a lança do soldado vos traspassar, curai as nossas feridas. Senhor, tem de piedade de nós. Vós que transformastes o madeiro da cruz em árvore da vida, concedei os frutos dessa árvore aos que renasceram pelo batismo. Senhor, tem de piedade de nós. Vós que, pregado na cruz, perdoastes o ladrão arrependido, perdoai-nos também a nós, pecadores. Senhor, tem de piedade de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da quaresma. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Amém.